Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KFREGUDU E depois do último vídeo lá, né? Dos dois últimos vídeos aí de Battlefield, das teclas de atalho que vai Depois de vocês terem escolhido aí alguma das... Das extensões, né? Do Battlefield Ou se você realmente escolheu, né? Comprar alguma coisa aí O premium do Battlefield, né? Vamos aí finalmente iniciar aí o jogo Bom, antes de mais nada, peço pra que você se inscreva no meu canal no youtube.com.br E também que você vá lá no facebook.com.br Bom, galera, aqui o que que acontece? Eu tive que testar um pouco antes, então eu fiquei aí uma hora mais ou menos jogando Vocês vão, depois que vocês baixarem o jogo, né? 27 GB é tamanho pra caramba, tá? Vai abrir aí o arquivo no origem e você vai clicar aqui em jogar Porém, o primeiro login, ele vai perguntar qual navegador você deseja usar Por padrão, só funciona no Internet Explorer e no Firefox Mas aqui o que que acontece? Eu acabei colocando no Google Chrome e não perguntar novamente Então o que que eu acho que eu teria que fazer? Excluir o Origins, desinstalar o Origins e instalar de novo o Origins, tá? Que é como se fosse uma Steam, certo? Mas nesse caso aqui, ele abre pra gente o Battlelog Você pode também copiar o Battlelog Abrir uma página no Firefox e clicar pelo Firefox Mas eu vou ver e vou fazer o teste aqui pelo Google Chrome, tá? Então o que que acontece? Ele vai abrir essa tela aqui Eu quero só testar o jogo aqui, né? Esse vídeo vai ser mais pra fazer o campo de treinamento E mostrar algumas configurações pra vocês Então você vai clicar ali em jogar agora Vocês acabaram de ver e qualquer coisa vocês voltam o vídeo E vai encontrar aí campo de treinamento, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo Tentando descobrir o que que é o clássicos da conquista Ou servidores Porque eu realmente não sei jogar Não sei o que que faz cada opção E a gente vai fazer aí tudo junto Então vamos clicar aqui em jogar agora Ele já deu uma mensagem ali embaixo Inicializando E um negócio azul Meu primeiro login, cara, demorou pra caramba Pra funcionar aqui No meu notebook Não sei porque que demorou tanto assim Tá? Eu até pensei que tinha dado tela preta Certo? E eu fiquei meio preocupado E comecei a tentar abrir pelo Firefox, né? Ele dava um erro dizendo que o navegador não era compatível Que precisa ser Firefox ou Internet Explorer Justo porque é da EA E acho, se eu não me engano, é da Microsoft E tal Tem esses rebuliços aí Tem essas competições Mas eu não sei se daqui 4, 5 anos Sei lá Quando que você está vendo esse vídeo Se vai estar dessa mesma maneira Lá embaixo já apareceu o ícone lá do Battlefield E eu já coloquei também Eu uso NVIDIA aqui Já coloquei pro adaptador gráfico No painel da NVIDIA Se teu Battlefield não abrir E se você estiver preocupado, tá? Então eu tive que adicionar ele no painel de controle da NVIDIA Full modo desempenho Pra não cair o FPS E eu tentei dar uma... Fazer alguns testes Ainda tá carregando Não vou clicar em nada Vou deixar assim mesmo Vamos ver se ele consegue carregar tudo Se não, ele simplesmente fica uma tela preta Ou uma tela branca Como vocês estão vendo Tá carregando lá no canto Direito Ele vai dar um som agora Vai ficar uma música Um barulho muito alto Eu até resolvi tirar esse áudio Eu já tinha entrado a primeira vez no jogo E ele carrega normal Só que, cara Ele demora muito, muito, muito tempo Pra carregar mesmo, tá? É meio que normal E infelizmente Além da música Que fica muito alta, cara E eu acho que atrapalha um pouco também Eu já deixei algumas Fares configurações Só vou mostrar o campo de treinamento ali Que eu acredito que seja o ideal Vocês derem uma treinada antes Tá? Pelo menos uma hora aí Eu perdi treinando Atirando Vendo resolução de vídeo De áudio Tá? Fazendo alguns testes, né? Pra acessar o menu A tecla de atalho ali é o ESC E eu vou mostrar aí Como que eu deixei as minhas configurações Mas Vocês deixam a configuração E vão testando o que faz cada coisa E tudo mais Ele é bem simples Não tem segredo É assim Pra aprender mesmo É só fuçando Se não souber Ou se mexer em alguma configuração Que você deixou errado Cara, é só dar um redefinir E zera tudo E vai tudo do novo Do zero Se você quiser passar Pro outros BF5 BF6 BF8 E etc Ou você começou já jogando no BF8 Acredito que os painéis, cara De controle Configurações Serão muito parecidos Ou se não Semelhantes Não pode dizer que será Igual Porque o jogo sempre sofre Algum tipo De atualização e upgrade Até o próprio jogo Que é o BF3 Né Quer dizer BF4 Nossa BF3 É que se bem que A galera do BF2 Do BF3 Tem até um gráfico Da comunidade O tanto que as pessoas jogavam E vamos ver E esse vai continuar Aí o BF4 Daqui uns 6 7 anos Porque fazem 3 anos Nós estamos em 2016 Finalzinho quase chegando em 2017 Então pra lançar aí Mais um Battlefield 5 Se eu não me engano Porque eles fizeram Primeiro o Battlefield 2 Daí fizeram o 3 Daí fizeram o 4 Aí voltaram pra fazer O Battlefield 1 Que é lá da primeira guerra Né Que provavelmente Aí tem a guerra de Israel Pra eles fazerem também Tem a guerra da Palestina Guerra do Golfo Battlefield 4 É a guerra da China Ali Rússia e tudo mais Né Tipo meio que uma guerra fria Então cara Tem uma pra guerra assim Provavelmente eles vão ter Pra deixar o jogo Isso Mas ultimamente Battlefield tem virado Um jogo de mata-mata Tá Pra vocês É demora muito Cara Pra entrar no painel E o primeiro carregamento Assim Depois que você fecha o jogo Cara Eu não tenho o que fazer aqui Eu tenho só que ficar esperando mesmo E ficar conversando com vocês Aqui nesse momento Tá É Como eu já tinha aberto Dentro do jogo ali Eu vi que eu tive Problemas de configuração Com relação A oclusão do ambiente Ao terreno Também Eu acabei deixando Isso no médio Mas As configurações automáticas Deixou tudo no baixo Não senti diferença Aqui nesse momento Mas talvez Talvez Fazendo o jogo O modo campanha As distâncias E eu possa Tentar ver Alguma iluminação Algum gráfico Diferente Que possa atrapalhar Por questões da distância Para jogar de sniper Ou assalto Ou ver algum detalhe Lá longe Na profundidade do mapa Então talvez Isso acabe Atrapalhando um pouco Tá Olha Demorou aí O loading do game Ou na internet Não sei Em torno de 7 minutos Então realmente Ele demora Tudo isso de tempo Mesmo Desculpa galera Mas é muito ridículo Demorar tudo isso de tempo E o ideal É que vocês Aguentem a música E baixem o volume Antes de abrir O jogo Porque cara Fica muito áudio Certo Fica muito barulho Eu só deixei O som do jogo Diminuído Para vocês Aqui na gravação Tá Mas ele fica um tempão Nessas telas de loading Carregando Etc Etc Até mostrar Finalmente A tela do maconha Do campo de treinamento Então Se preparem Que o jogo Não é um jogo rápido Ah mas no meu Google Tá tudo bem No teu carregou rápido Ok Mas eu já abri 2, 3 vezes E nas outras vezes Como tá em cache Ainda É mais rápido Aí aqui Carregou Ele já Identificou O meu computador Aqui como tique Com 30 Hz Ou seja 30 fps Então meio que Não passa disso Infelizmente Dentro do próprio jogo Chega ali Aos 45 Tudo mais Não tem muito O que fazer Tá Aqui é a questão De amigos Aqui é a questão De troféus Aqui é a questão De configuração É Aqui vamos entrar Direto no QG Acho que dá pra Vamos entrar aqui Tranquilo Perto dos armamentos Onde tá escrito Um US E aí ele já vem Com a arma Né Secundária Aqui Arma primária E tal Percebam que a tela Ela é gigante Assim mesmo Tá Eu até dei uma Aumentada Um pouco Na questão Das configurações Certo Então se eu quiser Arma dois Aqui Beleza Aí o que acontece Vamos primeiro Esse aqui é o campo De treinamento Mas vamos falar Das configurações Dentro do game Tá Por que que é bom E interessante Se você nunca jogou Nenhuma FPS É interessante Vocês Tá dando Um check Né Ó Se você se aproximar Bem perto Aqui E for andando Devagar O personagem O personagem Então assim Não mexe em nada Percebam que Percebam que Quando você clica Em alguma opção Aqui embaixo É interessante Vocês fuçarem Isso por conta De vocês Eu só vou lapidar Aqui Aqui Mostra Aqui O que vai Fazer Tá Aqui A sensibilidade Do movimento Do controle Com o soldado No caso Você apertou Uma tecla Aqui O soldado Vai Não vai Né Isso É a questão De movimentação Eu não cheguei A mexer Nessa tecla Aqui Entendeu Então Eu acho Até que A sensibilidade Tá boa Se você aperta Ele vai Ele funciona Aqui E tal Então Pra mim Aqui A questão De movimentação Assim Tá boa Entendeu Em questão De sensibilidade Com relação Ao teclado Porque eu jogo De teclado Tá Ah Mas e se eu Colocar aqui Tirar do 20% E colocar em 100% O que que acontece Sempre tem que Tá salvando Bom A princípio Não acontece nada Continua a mesma coisa Só que parece Que ainda tem um pouco De De delay Sei lá Mas cara Tá normal Entendeu Você vai rushar aqui E pá Virou Não senti diferença Aqui Então Volta lá Pro 20% Beleza Sensibilidade Do veículo Mesma coisa Vibração Pra quem joga Com controle Aqui a mira Uniforme Eu deixei ativado Sensibilidade Do zoom Do soldado Deixei Em 100% Tá Ah Mas pra que Que serve Isso daqui Cara As vezes Dá um zoom Na arma Mas eu não Cheguei a fuçar Então eu vou mexer Isso daqui Mais à frente Depois Quando você clica Em avançados Tem a questão De você Mudar De direcional Desassociar A mira De virar E etc Mas essa questão De controle De veículo E tudo mais Aqui tem A acessibilidade De mira aberta Ah Se tá 100% Ah Mas o que Que é isso daqui Cara Cara Dá uma lida Aqui embaixo Tá Que é interessante Certo Ah 100% 200% Cara Mas o que Que fez Isso daqui Não sei Eu não cheguei A testar Tudo Certo Talvez Seja a questão Assim Você tá Com a mira Aqui Aí você Anda E a mira Ela vai Vai Sobe Tá vendo Que a mira Ela dá Uma abertura Talvez Seja Isso Eu não Sei O que Que faz Todas As situações Tá Ajusta A medida Sensibilidade Da arma Do zoom Ativa A mira Abreta A flexibilidade Sensibilidade Do zoom Blá 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 Né Aqui Deixei Normal Não sei Pra que Que serve Cada Questão Deve ter No youtube Curta distância Ou zoom Tanto na questão Se você deixar 100% Aqui Pode ser Aquela questão De você fazer Isso daqui Com a mira Você dá Um zoom Aqui Né Pode ser Até isso Eu não sei Galera Então Tipo Vamos ver Se eu consigo Mirar ali E etc Ou mirar aqui E atirar aqui No lugar Que eu mirei Né Pode ser Essa questão Aqui Entendeu Você coloca A mira Pá A mira Vai pra frente Da cara Eu não sei Tá Então deixa eu Voltar lá Pro meu 100% Depois Se vocês quiserem Vocês dão Voltar E etc Ó Pra mim Não muda nada Enfim Né Beleza É Vamos aqui Continuando as opções Avançadas Dos controles Tá Sensibilidade De lângida Distância Cara Vai vendo aqui Pra que serve É A maioria Aqui É Tipo Tudo Questão De mira Tá Então Geralmente É bom Deixar Não mexer Muito A não sei Que você seja Um expert No E depois Você queira Saber Pra que serve Tá É Aqui tem Um nível de zoom Blá 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 Coeficiente Blá 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 Aqui tem Jogabilidade O zoom O zoom O zoom da arma É interessante Porque você não precisa Deixar apertado Se você Tem aqui O manter Pressionado Você dá Só um pressionar Ele fica Geralmente É bacana Porque você clica Uma vez E já solta O botão Sabe Ao invés De você Ficar Simplesmente Com o botão Apertado E tal Ah Mas como assim Cara Vamos lá Ó Zoom da arma Manter Pressionado Vou dar um voltar Aqui Pra todas as outras Ele é a mesma coisa Tá O que acontece Tá apertado o botão Ó Eu solto o botão Do mouse Ele já volta Ele não fica Na mira Então eu tenho Que ficar Com dois dedos Aqui Apertado E segurado Cara Pra mim Assim Até certo ponto Talvez Compensaria Né Mas infelizmente Eu não tenho Não é que nem aqui Ó Aí eu vou ficar Fazendo assim Tipo Ah Mirou Atira Aí tira E atira Toda vez que eu volto A mira Ele já recarrega Então nesse aspecto Aqui É bom E funciona Tá Se você quer Alguma coisa Rápida Né Só que ó Ele vai colocar O olho lá E tudo mais Agora Se você deixa Né Se você vai jogar Com mira Ali e tudo mais E você deixa A mira É Pressionada Né O que que acontece Eu vou apertar Uma vez só Ele fica com a mira Presa Já ficou com a mira Presa E parece que é bem Mais rápido Tá ligado Ficou com a mira Presa Só que o que acontece Se eu apertar o outro De tiro Ele volta E não volta Pra mira Normal né Então o que que eu preciso Fazer Preciso deixar Aí Ficar clicando E clicando Mas é ruim Você faz duas coisas Cara vai dar na mesa Só que as vezes Meu teu dedo Pode ficar muito Na tecla E as vezes você só quer Tipo igual no CS Que você clica E tá acostumado Que nem eu tô acostumado Com o CS Nessa questão de você apertar E já ir andando O mesmo serve O mesmo serve pra pistolinha Tá andando aqui Apertou Em vez de você deixar E ficar andando Com ela Né Então serve pra isso O shift A mesma coisa Você apertou o shift Uma vez com ele correndo Correu Parou Mas se eu deixar Uma vez Ele vai correr Infinitamente Sabe Agora se eu deixasse O shift Apertado O que que ia acontecer Eu ia ter que ficar Segurando o shift Mas não Eu quero apertar o shift Uma vez E continuar correndo Controlar os outros botões Aqui e tudo mais Então Você vai ver O que que você vai fazer Na questão de jogabilidade Pra você Quanto a Deixar pressionado Etc Etc Daí aqui tem a parte Das dicas Né Ah precisa carregar arma Todo mundo Ninguém meio que mexe nisso Se custa ou não Processamento Aí varia muito As mensagens aqui Você também pode tirar Né E tem a questão De opções avançadas As minhas aqui Meio que não mexem muito Tá ligado Né Porque O que que é O common rose Você Aperta o Q E deixa apertado Ele aparece um monte De coisa na tua tela Tá Então Geralmente você pode deixar Uma vez só Né E também Aqui tem outras Ative a corrente do soldado Com dois toques No controle Movimento pra frente Ou seja Se o cara quer correr Você dá dois toques Pra frente Aí o cara já corre Você não precisa apertar shift Tá vendo É mó legal isso O common rose É o que Aí você coloca Aqui Ele vai gritar Claro Aqui como a gente Não tá no gameplay Ele vai fazer um sinal Com a mãozinha E vai mandar assim Vai 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 Né Aí você aperta o Q De novo E ele simplesmente Vai selecionar ali A opção que já tava Tá ligado Aqui é claro Como eu não tô no team play Então Não vai dar nada Seria mais ou menos Essa opção Você deixa apertado Clica ali E ele iria Dar um grito Ah preciso de munição Mesma coisa Aparece uma mensagem Lá Como eu não tô no multiplayer Ele não vai aparecer Ele não vai aparecer nada Aí obrigado E tal Vai 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 Você deixa aqui Daí você só aperta o Q Uma vez Ele já seta ali Já é pra funcionar Tá Você só aperta uma vez Então é bem tranquilo Você não precisa apertar de novo E colocar outra missão Mas era aquilo que tinha Geralmente assim Você apertava no CS X1-2 X2-2 X1-1 Né É nessa questão Que serve aí A parte do Q Tá É Outra coisa também Que eu queria falar O tamanho da HUD Em alta resolução Cara É O tamanho É Da lateral Assim Daquela Dos negócios Aqui ao redor do mapa Tá Aí a visibilidade Etc Etc O tamanho do minimapa Aqui eu deixei um pouco maior Tá Visibilidade do plano de fundo Visibilidade do tamanho dos ícones Isso é tudo aqui Com relação ao minimapa Ele não mostra aqui o tamanho Eu acho que deveria mostrar Tá É um minimapa Que vocês estão vendo É na lateral ali Se mexendo sozinho Que nem um Malu Né É interessante Porque muitas pessoas Utilizam o minimapa E eu acho Essencial Se você tiver Que ver o minimapa E ver alguém que for Marcado Então Geralmente A escala padrão Né Você pode deixar aqui 50 metros 100 metros Né Ou deixar a escala do minimapa Né Automático Tá Isso com referência aos objetivos É Outra coisa também Que tem aqui É a rotação do minimapa Você pode deixar o minimapa Ativado Ou desativado O que que acontece Se você deixar a rotação do mapa Desativado Toda vez que você se mexer Você vai Deixar o mapa Parado Só você Vai Andar no mapa Então você fala Ah cara o mapa tá parado Pra onde que eu tenho que ir Ah beleza Eu tô indo pra cá Então eu tô indo pro sul Ah agora eu tenho que ir pra ali Né Perceba ali no canto Esquerda que o mapa Não tá girando Né Ele tá paradinho ali E tudo mais Ah onde é que eu tenho que ir Ó Tenho que ir pra lá Então as vezes é bom Deixar o mapa É Parado Né Até por questão de processamento Tudo mais O mapa girando Não sei o que mais Fica Cara Fica até o critério Entendeu Aonde você É Tem que ir E etc Tá Isso tudo em opções avançadas No mais Vocês vão fuçando aqui Cara Tá Vocês vão Vendo aí O que que vocês vão Fazendo pra vocês Tá É Deixa eu ver aqui As outras partes aqui Eu não mexi em nada É o battle log Dentro do jogo E etc É Aqui A visibilidade do plano de fundo Os ícones dentro do 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 mini mapa Se você vai deixar grande Se você vai deixar menor Eu aumentei um pouquinho aqui É Reticulo de tiro Do soldado É essa mira aqui Ó Vocês tão vendo Eu posso deixar ela pequena O menor possível Né Imagina 50% Cara Eu imagino isso com 50% Dentro do jogo Cara Né Aqui ó Puxa uma pistola Olha o tamanho que fica Cara Né Vamos aqui onde é que não tem luz Cara Fica muito pequeno Cara É muito ruim de você Tá É Utilizando uma mira Desse jeito Porque ela é muito aberta Não é que nem no CS Que se deixava a mira Diferente Sabe Então é bem estranho E ela some aqui Cara Se você for vir Atirar aqui Ela some Né Aí Se você puxa da arma Aumenta mais ainda Aí diminui E etc Né Aqui Binóculo Não tem mira Tô vendo Então fica muito ruim Né O que que é ideal Eu vou fazer Eu deixei no máximo A questão da mira Porque pra mim Fica É O ideal Tá Então deixa eu voltar aqui Em algum lugar Que eu já me perdi Então daqui pra baixo Galera É tudo É Questão de rude De mira E etc E etc E etc É me perdi aqui Né Legal Acho que é aqui Beleza Ó Já aumentou ali É A visibilidade dela Aqui o tipo de componente Dela No caso Você pode mudar A cor aqui Tá vendo Posso deixar ela rosa Deixei a mira rosa Porque não tem rosa Nos mapas Então Não tem como eu me confundir Né E deixei a mira rosa Porque fica melhor Pra tirar na cabeça Dos malucos A questão do retículo Da mira ótica Cara Essa questão aqui Ficou meio estranha Tá Ela vem aqui Com 100% Só que eu acabei colocando Aqui 150 E eu não vi Muita diferença Com relação A mira da primeira arma Mas eu acho Que é porque Eu não tenho É A arma Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Agora a mira rosa Ela sobrepõe aqui Onde que eu quero atirar E eu consigo focar Tá É Deixa eu pegar uma arma Aqui no chão Vou pegar essa daqui Não Essa daqui é a lança granada É claro É uma arma Mas Vou pegar uma arma De assalto aqui Vamos ver se dá boa Ah Beleza Não Essa daqui ainda é um sniper Tinha uma arma aqui Cara Em algum lugar Cara Beleza Acho que é essa daqui O retículo Seria essa mirinha verde Aqui Tá Então o que que acontece Aqui ela tá em 100% Né E tá verde Certo Então a gente vai lá No ESC Vai lá nas opções Vai lá em jogabilidade Opções avançadas Procura lá A questão da Do retículo Aqui ó Ó E aumenta Tá vendo Ó Milha pequena Milha maior Ah mas Gudo Por que que você não deixa ali em 100% Por que que você deixa gigante Cara Eu sou meio cegueta Então Né Enfim Aí aqui tem a questão do brilho dela Se quer ela bem Com brilho Ou mais ou menos Tá Aí você vê se você vai deixar ela rosa Que nem né Todas as minhas estão rosas e tal Vermelho Aí o componente é azul Deixa a mira rosa Não tem nada de rosa no mapa Melhor até pra mirar Na cabeça dos outros A mira dos veículos Eu também deixei grande Deixei tudo na cor Pink ali No rosa Porque não tem nada nos mapas Que seja cor de rosa Então É difícil Tudo eu deixei as miras No tamanho grande Ah Gudo Mas é ruim isso O ideal é que você deixe a mira Pequena Cara Se eu deixar a mira assim Vai ser muito ruim De eu mirar isso daqui Na cabeça de alguém Então aqui Pelo menos Me iludo um pouco E posso saber que Nesse ângulo aqui Eu consigo Atirar na pessoa Né E matar ela Certo Então acho que é isso Da parte das miras Aqui Vocês vem aqui Vocês colocam a cor Que vocês quiserem Fica a critério de vocês No jato aqui Né Componente vermelho No jato aqui Eu não sei o que que tá Mas vamos colocar também Componente verde Componente azul Aqui é o HUD Do helicóptero Né Na verdade Aqui é o componente Vermelho de aviso Aqui é a questão Do brilho também Componente verde De aviso Bola lá Como eu não tô dentro Do helicóptero Eu não vou conseguir ver Isso daqui Mas vocês podem terminar De fazer o que vocês quiserem Aí E verificar se isso daí Vai ficar bacana pra vocês Né Eu sei que é azul e vermelho Tiro verde Então azul e vermelho Azul e vermelho Azul e vermelho Componente de aviso Vermelho Bola lá Né Aí vocês podem ver Ajusta o componente De cor do texto De aviso É só a cor de texto Isso daqui Cor de texto Né Não sei Vamos deixar aqui Alguma coisa assim E whatever Não sei se eu vou jogar Com o veículo Mas enfim No resto aqui Indo mais Eu acabei nem mexendo muito Tá Nas HUD dos veículos Ali Certo Aí tem o indicador De acerto Se você acertou Na pessoa ou não Né Tem pequenininho Pum Acertou Cara Deixei gigante Visibilidade Você pode deixar neutro Ou não Se eu acertei na pessoa Vai ficar verde Certo Ah mas E se você Fez outra coisa Cara Aqui também Eu deixei verde Porque eu acertei na pessoa E eu acertei Tá Então Não mudei nada aqui Na verdade Né Só deixei verde Aí aqui Se eu atirar na cabeça Do cara Vai ficar O indicador na cor Nessa corzinha aqui Tá Ah mas por que Você não colocou vermelho Cara Cara Se eu Colocar vermelho É porque eu matei a pessoa Então assim É roxo É porque eu consegui Acertar na cabeça dele Mas eu posso até Mudar de cor aqui Branco Acertei na cabeça Ou Sei lá Colocar Um azul Amarelo Não tem amarelo ainda Beleza Vou deixar amarelo então Nem sei como é que faz A cor amarela aqui Acho que é vermelho E verde Daí você brinca aqui Com as corzinhas Aqui ó Verde também Você pode deixar roxo Preto Não Daí preto vai ficar Meio ruim Daí você dá uma brincada Aqui com as cores Certo É Que qual que eu ia por aqui Cara Se eu dei headshot Headshot se é vermelho Né Vermelho Vermelho Beleza Se eu der um HS no cara Bum Tiro na cabeça Vai dar vermelho Beleza É Aqui os ícones mundiais De HUD Eu não mexi muito nisso daqui A escala de distância Visibilidade dos ícones É objetos em zoom Tamanho 100% Talvez porque eu sou meio cegão Assim então Aí geralmente É aqueles ícones no chão Tá Esses ícones aqui Certo É Quer ver Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar um voltar Salvar É Tão vendo que aqui tem Os ícones no chão Aqui né Então é Seriam esses Esses ícones aqui Ó Tá Então eles estão aqui Na cor branca Tá Tem essas estrelinhas aqui É Se eu apertar aqui E mostrar pra vocês E vir aqui na jogabilidade É Avançados E aumentar Esses ícones aqui Pra ver Que tem coisa no chão Jogado Etc É Mundiais Ruidos dos Aliados Ó Aqui ó Barra de cruz Não 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 Visibilidade de informações Também não É Sei lá Perdi aqui agora Os ícones Tá em algum lugar aqui Achei Aqui ó Vou deixar 50% Todos Vamos ver se dá certo Apareceu um cachorro aqui Do meu lado Que tá gritando Daí dá um sim Vamos ver se os ícones Vai aumentar lá de tamanho É Não vi muita diferença Aqui Acho que não aumentou não Joguei a arma fora Beleza Pra pegar a arma aqui É o R Mas enfim Aquela HUD ali Não fez nada aqui Tá branco ainda também Mas acredito que tudo Seja personalizável E dê pra vocês mudarem Que nem eu falei Cara Vocês tem que E ir fuçando Não mais galera Acho que é isso Tá Tamanho do HUD em alta resolução 50% Nem sei onde é que eu mexi Já esqueci Ah Minimapa Então tipo Tudo aqui Visibilidade do inventário 80% Acredito que seja Quando você vai mexer No teu personagem E trocar de arma Tá Aqui Bolsas de saúde Tamanhos Caracolizantes Tudo isso daqui Você pode diminuir E achar O que fica melhor Pra você Na tua tela Que às vezes fica um monte de mensagem Você não consegue nem jogar Fica prestando atenção Nas mensagens E daí já era O importante aqui É você deixar A otimização Aqui Tá De terceiros dados Ativado Porque daí ele vai Mandar Compatível Com o seu negócio Tá Você pode deixar um gráfico Aqui Mas eu não aconselho Muito vocês deixarem Esses gráficos Vocês deixam o que vocês quiserem Compartilhar dados O resto aí Beleza Na parte de áudio Galera Eu acabo usando o fone de ouvido Porque cara O som é muito alto Tá Então Esse gravações de guerra Você começa a escutar Um avião muito alto Lá no fundo E o fone de ouvido Você não escuta tão alto Então isso é bem interessante Sobre o VoIP Cara Eu ainda não sei O que é isso daqui Tô aí pra testar Futuramente Se alguém ficar enchendo o saco Eu acho que eu vou ter que tirar Porque Se eu não me engano Eu estiver gravando E alguém estiver falando No fone de ouvido Eu vou acabar escutando Vai acabar saindo no vídeo Tá Na questão de vídeo Aqui eu deixei no médio No máximo Aqui a qualidade de malha alta Mas talvez eu vou ter que Deixar no médio Isso daqui Tudo no médio Suavização adiável Dá pra deixar tudo Aqui Eu tirei Pós-suavização Baixo Oclusão de ambiente Deixei desativado Por questão do ambiente mesmo Essa pós-suavização É depois Então vai processamento Não sei o que Pós-processamento Dá pra deixar no baixo Se você deixar tudo no ultra Vai ficar tudo pesado Claro Vai ficar Os gráficos Uma maravilha Não sei o que Mas cara Meio que não compensa Então enfim Teclas vinculadas É o próprio teclado O que faz cada coisa Se você tiver com alguma dificuldade Que nem o B Aqui ó Ativa e desativa o minimapa O bate-papo O H Ativa e desativa É o bate-papo O Q As comunicações O L É a questão No bate-papo Do pelotão O K Equipe E o J No bate-papo geral Então tem aí A questão comum Aí tem a parte Se você tiver a pé O que faz Como é que Usa o paraquedas O paraquedas É pelo espaço Nem eu sabia Que o paraquedas Abria pelo espaço O pessoal Geralmente colocava no ar Mas enfim Eu não sabia Que o paraquedas Era no espaço Então Isso é uma coisa Bem interessante Aí tem aqui A parte de agachar Se você ficar com o control Ele fica Agachado Se você ficar com o shift Esquerdo Ele corre Ou deixa a mira ótica Estável Eu não entendi muito bem Isso daqui Mas enfim Eu posso até dar um sim Aqui Aqui mira ótica Toca o shift E apertado Tá Vamos colocar aqui Apertei o shift Ó Control Ele só se abaixa O shift Não fez nada Ah Ele prende a respiração Tá Entendi Acho que é isso que ele faz Bom Não sei Eu não estou conseguindo Escutar o áudio dele Tem que jogar Isso daqui com o headset Mas enfim galera Acho que era isso Então eu peço para vocês Que dêem uma treinada No campo de treinamento Por primeiro Uma hora Pelo menos Acho que seria bem interessante Assim vocês não saem morrendo Que nem os malucos Tá Mas acho que é isso Eu vou continuar o vídeo aqui Vou dar uma jogada aqui No campo de treinamento Vou mexer mais Em algumas configurações E vamos ver o que que dá Nossa Errei Na mosca Eu queria Dar uma mexida aqui Na questão das opções Vou terminar o vídeo por aqui Se você quiser Continuar assistindo Você continue Aqui eu acho que Não precisa muito Mexer nessas configurações E dá para aplicar As configurações De vídeo por aqui também Opções avançadas Visibilidade de informações De zoom Nome A distância Que está o jogador Acho que dá para deixar Aqui uns 50% Essa daqui é a visibilidade Da barra aqui Na lateral Então tudo Tudo tem uma Tudo tem uma questão Cara Né E o jogo é assim mesmo Cara É gigante Assim O mapinha aqui Na lateral Também É enorme Ué Não saiu Ah O N aproxima E o N dá zoom O M aqui Beleza Ó Com o N Eu consigo ver O minimapa O mapa lá Tá 100 metros 150 metros E tá no automático Aí se eu quiser 50 metros Eu tenho uma área De 50 metros De distância Né Eu posso deixar 100 metros Também com o N O B Que era para tirar Esse mapa aqui Não faz nada O H é o chat Ó Exibir Quando ativado Ocultar Exibir Ou só Quando ativo Aí manda o chat Aqui Geralmente O alt Aqui não faz nada Som Lalalalala Não mexe com nada Os ícones aqui Esse E aqui De alterar kit Né Aperta o E E tal Cara Esse avião aqui É muito chato Cara E muito barulhento Também O áudio Cara No som Aqui Cara É muito alto Pronto Negócio chato Mano O avião chato Da porra É O som Cara Ele é muito alto Então Se você vai jogar Do fone De ouvido Cara Vocês tem que tomar cuidado Tá Se eu deixar Até em 20 Aqui Em estéreo Mano É bizarro Tipo Parece que tá Na tua mente Cara O barulho De tão alto Que é Tá Até as vezes Alguns sons Eles prejudicam Você jogar Aí é só Vocês treinarem Aí Mas eu queria treinar Só a HS Cara Treina aí Eu não treinei Nada Até agora O deben Tipo 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 É meio ruim jogar de Sniper, né? O alvo andando. Uma coisa legal que tem nas Sniper, cara, é o Zoom no T. Ó, o Zoom. E também a questão do V. Que ele aumenta o tamanho do diâmetro da bala, cara. É muito legal isso. Tipo, a distância, né? Mil metros. Só que tá 59. Então, tipo, dá uma abertura. O tamanho do buraco na parede fica bem maior. E vai pra cima o tiro. Quer ver? Eu vou atirar aqui, ó. O tiro, ele vai muito pra cima, cara. Agora, um tiro de... De 100 metros. Ó, no mesmo lugar. Ó, ele vai certinho. Tá vendo aqui, ó? Foi bem aqui, ó. Onde eu mirei. Errou. Aí, é só treinar, né, galera? Enfim. Uma hora eu acerto. Xixi, xixi, xixi. Cara, é muito legal, eu quero ficar escutando o som do tiro no fone, cara. Não, não tá com a imagem. Tá sem. Webface. Você aperta o shift. Tem uma... Se eu pego essa... Essas daqui é massa. Essas AWP, ó. Porque ela não sai a mira. BF, tô fazendo vídeo. Tô fazendo vídeo do... Só que isso daqui é só o campo de treinamento. Daí, eu... Tipo, essa arma aqui, cara. Você não precisa tirar a mira, tá ligado? Só que elas são 22 tiros só, né? Aí, você errou. Ou você mata 20 pessoas e... Daí, já era. Cara, é muito legal, cara. Olha lá, tá ficando bom já, ó. Ah, acabou a munição. Último tiro. Ah, quer ver, ó. Se eu coloco no... Ó, vou colocar aqui e vou mirar na cabeça desse cara. Com um quilômetro lá embaixo. O tiro vai errado. Agora, vou deixar... Vou mirar no mesmo lugar. Ah, mas acabou a munição, né? E vou deixar em 100. Deixa eu jogar essa arma fora. Vou pegar outra aqui. Você olha pra arma... E aperta R e não funciona. É tão legal quando acontece isso. Beleza, tem que ter uma distância. Bugs do... BF. Cadê? Ah, aqui, ó. Zoom. Aí, ó. Ele tá em 100 metros ali, né? Aí, eu vou mirar na cabeça dele. Ó, o cara respirou. Beleza, acertei. Agora, eu vou apertar o V e vou deixar em 1000. E vou mirar no mesmo lugar. Ó, daí não vai... Não, é porque a potência, ó. A potência lá embaixo tá em 1000. Daí, o calibre, na verdade. Isso. Só que até qual que é o calibre que você consegue... Até 300 dá, ó. Até calibre 300 metros. Mira mais embaixo, para que der o negócio e vai pra cima. Exatamente. Acertei. Se você pega a velocidade desse negocinho aqui, você acerta. Que essa... Essa... Essas... AWP aqui que não... Cara, ela faz um rombo, cara, no negócio. Acertei. Acertei. Reloading. Então, galera, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Treinando meu AWP aqui. Com menos 1. E claro, né. Deixar sempre no 200 aqui. 200 é mais exato. Vai que vara, né. Vamos pegar o outro... Tem algumas... Algumas... AWPs aqui, ó. Que elas são assim, ó. Só que eu não consegui jogar desse jeito, cara. Porque o zoom delas, elas não dão zoom. Então, achei muito ruim. Pra... Pra tá acertando. Né. Com essa mira aqui. Só que ele tem um tiro mais rápido. Então, vocês podem ficar brincando aqui da seguinte maneira. Né. Se você quiser jogar com a AWP. Tem outras armas ali também, né. Você pode fazer assim, ó. E daí vocês criam os objetivos de vocês. Né. Você tem que matar aqui, ó. Ó. Porque o cara vai tá se mexendo. Ele não vai tá paradinho. Mas aqui é aquilo, né, cara. Ou você pode até deitar no chão, ó. Ele coloca o tripé. E daí ele fica mais estável a mira pra vocês também, ó. Ó a cabecinha ali do caninho. Ah. Acabou a munição. Né. Aí você se levanta aqui com o X. Vem aqui, ó. Tem a muretinha, né. Vamos ver se ele vai se apoiar aqui. Ele dá uma mensagem assim, dizendo. Ah. Apoie-se na mureta. Ó lá. Apoiou. Daí só. Fica bem mais estável a mira desse jeito, cara. Só que assim, toda vez que atirar com essa daqui, ele tem que recarregar. Então é um tiro. Uma recarregada. Aí mira de novo. Eu preferi aquelas ali que você vai atirando. Né. Que é a... Tem um nome aqui também, tá. Delas. Né. Você deixa aqui, ó. Vai, cara. Se levanta aí. Aqueletinha, né. Aqui, ó. Opa. Beleza, ó. A M82A. E a... Outra aqui. Qual que é essa? Qual seu nome? Arma. Essa daqui é a M82A3. A3MID. E a... M82A3 COB. Então... Eu gostei bem dessa daqui. Né. M82A3. E a... E a... E a MID. Aí você pega... Por quê? Porque ela tem a mira ajustável. Pra de longe e de perto. Né. Tem o zoom aqui. E... 22 tiros, cara. Que você pode fazer isso daqui, ó. É só ficar aqui... Atirando nos caras. Pra matar ele... É... Você tem que contar... No terceiro palitinho ali. Naquela velocidade. A hora que chegar no terceiro palitinho... Você atira. Opa. Errei. E daí você consegue pegar o parâmetro da WP. E olha a distância, cara. É muito longe essa porra. Então é bacana. Se o cara tiver em zig-zag. Nessa velocidade aqui. Terceiro palitinho. Aí você pode apertar. Uhul. Né. Porque vocês estão vendo que tem esses risquinhos. Opa. Segundo palitinho. Vamos ver se ele vai aparecer. Ele tem um palitinho na... Na vertical. Então... Você se baseia nisso. Aí você vai treinando aqui pela questão da velocidade. Esse daqui. Né. Não sei se vocês conseguem ver. Que... No jogo. Na mira da WP. Ela tem... É... Alguns palitinhos. Né. Tanto na horizontal. Quanto na vertical. Olha lá. Ficou na segunda ali, cara. Entrou na mira ali. Ah. Agora acabou a munição. Aí já era. Eu consigo atirar bastante. Agora essa daqui. A hora que chegar no número 4. Vamos ver se dá boa. Ó. Chegou no número 4. Já era. Ah. Mas esse dali que tá mais lento. Vamos ver. Essa daqui já é mais difícil pra mim. Mas ainda assim ela fica na mira, né. Se eu pegar um pessoal assim a 50 metros, ó. Que o cara tá parado. Não tem como errar, né. Então é isso, galera. É bacana vocês ficarem treinando aí. Aí, ó. Beleza. Essas daqui que tem a bolinha. Essa não tem zoom. Passou pela bolinha lá. Pum. Mirou na bolinha. Segunda bolinha, ó. Que tem bolinha ali. Aí você pega o parâmetro. Parâmetro na terceira bolinha. Opa. Nossa, errei. Feio. Então essas duas seriam as maneirinhas aqui. Certo? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E daí eu vou vir com o vídeo. Como destruir alguma coisa com a WP, cara. Granada. Meu Deus. Outra coisa também legal pra finalizar o vídeo. É isso daqui, ó. Lança granadas. Agora a gente vai lá e corre. Tem mais seis. Vamos ver se vai dar tempo. Cara, é tipo como se fosse os morteiros, mano. Olha só, cara. É muito legal, cara. Tá caindo. Tá caindo. Não. Cara, você tira a pressinha e sai correndo em linha reta, mano. Aí vai as explosões. Bom. Ryan. Não. Olha lá, sem mira. Queima a roupa, hein. Ó. O legal desse jogo, mano, é que praticamente quase todas as paredes destroem. Então, putz, cara. É muito legal. Vamos dar uns 100 milhas daqui, ó. Olha, 12 metros, 12 metros. A hora que entrou no... 16, 16, 16. Eu nem tô vendo onde é que tá passando o tiro, cara. Nossa, sem mira, velho. Sou muito bruxão, mano. Na moral. Olha. Olha, mano. O tiro pega e não derruba. A plaquinha. Olha. Aí vocês podem ficar aqui brincando. Acabou a munição, cara. Puxa o 5 e vai na faquinha. Ah, isso daqui também é legal de fazer, ó. Cara, é muito louco, velho. Se detonar tudo. Aí acabou aqui. Chega na facosa. Aperta o shift que ele corre mais rápido. E dá um de Leroy Jorkins. Cara, tinha uns blindados aqui. Aqui, ó. O problema de usar a faca, cara, é que ela é bem inútil, tá ligado, ó. Mas olha esse efeito, mano. Hihi, que bizarro, né? Vamos ver se eu consigo pegar o tanque. Pra entrar nos veículos, galera, vocês apertam o E. Mas aquele blindado ali não dá pra pegar. Vamos ver se eu acho aqui algum veículo pode destruir aquela casa lá. Pra terminar o vídeo assim. Porque eu sou bruxão. E vocês viram que o vídeo não ficou tão ruim, hein? Nem a questão de FPS, eu acho também. Eu acho que esses blindados aqui dá pra entrar dentro. Aqui, ó. Olha lá, ó. Cara, sério, tá pegando na árvore. Ah, não. Cara, isso que é massa, ó. Se tiver alguém lá dentro, mano, ó. Você só manda um tiro aqui, velho. Já era, velho. Você detona tudo, cara. E daí ele tem a questão de carga lá, ó. Eu não sei como é que faz pra ver a câmera ali fora. Cara, se vocês souberem como é que faz aí, vocês me avisem. Porque eu não sei como é que faz pra dirigir com a câmera ali fora. Será que é assim? Eu descobri que aí tem terroristas. Caralho, mano. Que porra foi essa? Eita, caralho. Você dá um zoom no bagulho, mano. Ei, acorda aí, porra. Vamos trabalhar. Cara, o ruim é que tem alguns lugares aqui, ó. Caralho, mano. Que não dá pra derrubar. Olha lá, tá caindo tudo. Nossa, velho. Caralho. Eu detonei com a casa, mano. Porra, era a casa de verão, mano. Do tio jacaré. Caralho, mano. Tem outro tanque aqui. Mano, ficou uma viga ainda, mano. A viga indestrutível. Caralho, mano. Ultrapassou a viga, mano. O bagulho. É, não tem como, cara. Tem umas mentiras aqui no jogo que não... O que que faz o X, mano? Faz uma fumaça preta, é maluca. E daí, pessoal? Alguém tá vivo aí nessa casa, hein? Eu vim aqui ajudar vocês, mas eu tô sem munição. Tinha muita barata nessa casa aqui. Muito cupim. Cara, não sobrou nada, mano. Só uma escada. Não sei como é que essa escada sobrou. Ixi, deu ruim, hein? Olha. Nessa, mano. Poxa. Ah, é. Tá quebrado o chão aqui nessa parte. Cara, que bizarro, mano. Mata a barata! Porra! Ihu! Nossa, véi! Tô sozinho no mato. Sem cachorro. Explodiu o tanque, velho. Como? Ô, louco. Apaga! Será que eu morro se ficar aqui, cara? No fogo? Tô pegando fogo! Fogo! É, isso é uma... Meio mentirosa, né? Onde é minha faca, velho? Ah, a faca é no 6. Cara, o barulho, mano, é muito... Muito legal, cara. O áudio desse jogo aqui é muito... Sub-real. Claro, é que a qualidade gráfica, assim, da minha placa, cara, é... Pra jogo, né, galera? Então... Não tem muito o que fazer. Ó. Ó lá, passei por dentro do obstáculo. Tem algumas falhas no jogo. Isso é normal. Mas fazer o quê? Bom, é isso, galera. É... Eu vou ficando por aqui. Se você quiser ver mais algum vídeo, vocês assistam o próximo. Eu vou ver como é que funciona isso daqui na prática. Jogando de verdade, tá? Então, vou dar um sair daqui. E até o próximo vídeo. E falou! Se gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. E... Fui! 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 Obrigado.